E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de deserto, o vídeo de hoje tá topzera demais Porque hoje nós vamos fazer a nossa base aqui galera, vamos projetar várias coisas aí, vamos construir várias coisas, vários projetos E vamos com tudo, primeiro nós temos que limpar nossa base pra depois começar a construir as paradas, tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui ó, vamos começar a construir aqui, deixa eu botar no automático aqui Quando a gente conversa aí vai captando, vai pegando tudo aí E o vídeo de hoje vai ser insano cara, vai ser insano porque a gente vai quebrar, vamos pegar as pedras lá, as paradas todinhas lá, as frutinhas Vamos limpar a nossa base e através dessa limpeza na nossa base aí que a gente vai conseguir fazer tudo certo aí ó Pega os cactos aí e vamos lá galera, brota o like aí galera, é o seguinte, vocês estão assistindo o vídeo e não estão dando like galera Dá o like aí, conta com o apoio de vocês aí, arrebenta no like, verifica se o YouTube manteve o like de vocês É muito importante, valeu galera, conto muito com o apoio de vocês e vamos embora pro vídeo que vai ser insano cara Esse vídeo aqui vai ser top, o joguinho tá massa, tô curtindo demais, demais mesmo Vocês não fazem ideia com o quanto eu tô curtindo esse jogo, beleza? Então vamos lá, vamos pegando as paradinhas todinhas aí, show de bola Vamos pegar as pedrinhas aí ó, vamos ver se a gente consegue fazer uma machadinha aqui Que a gente já pega a madeira ali ó, pra gente ir projetando mais ainda a nossa base, beleza? Que eu quero construir essas paradinhas aqui galera, quero construir essas paradinhas aqui ó, fogueira Ó, chuveiro, coletor, coletor de chuva é bom demais O forno de fundição é topzera demais A horta, mochila, nós já temos a mochila, vou até botar pra prender aqui a mochila aqui Mas não vou fabricar ela, beleza? Isso aqui a gente precisa de que? Aí a gente precisa dessa parada todinha aqui ó, subimos de nível Isso aqui eu não sei se a gente não tem essa parada aqui não, um lingote de paradinha aqui hein Quebra aí tuba, quebra tudo aí Show de bola, vamos ver se a gente tem pedra suficiente, não Mas temos essa aqui, esse metalzinho aqui, ele é top, ele ajuda demais tá galera? Esse metal aqui ajuda demais, beleza? Então deixa aí no comentário aqui quem tá curtindo a série aí, quem tá jogando esse jogo, beleza? Porque, conto muito com o apoio de você, pensei que tinha parada de pedra ali, mas não tem não cara Acho que eu vou ter que farmar pedra hein Vou ter que ir lá, farmar pedra pra dar continuidade nas paradas aqui hein Ó, tem outra arvorezinha ali Mas as pedreirinhas não tem né Beleza, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa brincadeira aqui ó Zerou os recursos Então vamos lá, vamos lá pra nossa base lá Beleza, vamos pra nossa base lá Então vamos fazer o seguinte Nós temos esses itens aqui, vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá esses itens aqui, show Beleza, joga pra cá machadinha, tá Isso aqui a gente vai ficar Tá maneiro, tá maneiro E agora a gente vai proteger, tá Nossa horta Não tem, a gente tem as paradas pra projetar a horta, beleza Vamos pegar aqui, cadê? Aqui, aqui não Aqui tá vazio Ah, eu fiz tudo cara Eu tô sem parar pra poder botar na horta Beleza, show Vamos deixar a horta pra segundo plano Vamos fazer essa bancada aqui ó Beleza, vamos aprender a bancada, show Show de bola, produção Tá maneiro O chuveiro O chuveiro aqui, a gente precisa de A gente precisa buscar esse item aqui, cara A gente precisa buscar esse item Esse item aqui a gente tem Esse item de forno de fundição Caraca, precisa de 10 pedras Esse item a gente tem Beleza Chuveiro Coletor de chuva O rádio Beleza, vamos ver aqui galera Vamos ver aqui que a gente tem aqui ó Corda Vamos pegar uma cordinha aqui Show Aqui ó Tem esse item aqui Beleza Show Tem fio Tá maneiro Vamos ver aqui que a gente consegue aqui Ó, tem 20 dele, cara Tem 20 dele Esse daqui já é um bom sinal Tem 20 É o chuveiro, né galera É o chuveiro ou esse aqui Esse aqui a gente precisa Estar separado aqui Com 3 Beleza, vamos fazer o chuveiro aqui galera Fono de fundição Não dá pra fazer A horta também não dá O rádio não dá Vamos fazer o chuveiro aqui ó A fogueira também não dá Vamos fazer o chuveiro aqui Show Vamos aprender o chuveiro aqui Show de bola E agora a gente precisa Desse item aqui ó galera Esse item aqui Pra gente poder fazer Cadê? Vamos fazer Isso aqui ó Vamos aprender Show Vamos fazer Boa Já vamos colocar logo aqui No chão Vê onde a gente coloca no chão aqui Beleza O chuveiro aqui ó O chuveiro eu vou colocar Cadê? O chuveiro eu vou colocar aqui Beleza Show de bola Esse item de água Eu vou colocar aqui do lado aqui E essa bancadinha aqui ó Eu preciso construir o piso Entendeu? Preciso construir o piso aqui Show Vamos construir aqui o piso aqui Vamos botar pra cá ó A gente acabou a madeira né galera Acabou a madeira Beleza Beleza Vamos lá Vamos Cadê? Vamos construir aí a nossa bancadinha aqui ó Show Vamos botar pra cá Beleza Tá bonito Vamos lá ver que a gente consegue Craftar nela aqui cara Olha isso Rapaz Eu não gostei dessa parada aqui Do projeto aqui não cara Tá zoado ó Ó Tá zoado aqui hein Essa parada de botar pra baixo Pra cima Eu não curti não Beleza Então vamos guardar os itens aqui ó Vamos guardar os itens aqui Beleza Show Guarda Vamos botar logo essa Esse caixote aqui galera Vamos Vamos fabricar logo esse caixote Cadê? Mobília aqui ué Ah eu tenho que pegar o caixote Não tem jeito Senão eu não consigo né Ah eu joguei pra cá Sou burro pra caraca Mané Olha isso É o contrário Ha 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 Moleque Tubarão tá doidão Mané Mas vamos lá Vamos lá Isso Show Nossa base já tá com bastante caixote aí ó Nossa base tá top Tá bonita Tá bonita E agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos em busca galera Vamos em busca Opa tem que deixar as paradas ali Vamos ver nossa mochila Ah tá show Vamos em busca de pedra Vamos em busca daquele material lá Entendeu? Pra gente poder evoluir nessa base Beleza? Que a gente construiu aquelas paradinhas ali Mas não evoluímos Tá Aqui seria aqui? Não Vamos aqui ó Vamos aqui ó Esse aqui é nível 1 Beleza Vamos lá aqui rapidão Aqui a gente consegue alguma coisa de bom aqui Beleza? 25 já era pra subir Alguma coisa aqui Tinha que ter um Ah tem que assistir aqueles eventos né galera Tem que assistir os eventos Isso daí mesmo Esqueci desse detalhe Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegar esses zumbis Tudo por trás aí Depois eu vou farmar tudo Tem direito aqui Os itens mais importantes Que eu preciso Tá galera? Beleza Show Beleza Já era Capotou Vamos lá Vamos pegar logo esses Camarados aqui por trás Aqui ó Pegar o ursão boladão Beleza Show Já era Capotou Vamos pegar logo Caraca Eles estão tudo junto Cara Que parada Diferente Mano Ainda bem que esse daqui É os fracos né Beleza Show de bola Vamos pegar logo aquele ali ó Várias pedras aí Pra gente por Reencher nosso Nossas paradas ali Pra gente poder fazer As paradas top aí no jogo Beleza Vamos lá Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui Quebra ele aí ó Vou abrir junto com vocês Esse baúzinho aqui Vamos ver o que tem de bom Nesse baúzinho aqui galera Vamos ver o que tem de bom Aqui nesse baú E vamos Ó moleque Aí sim hein Tuba Aí sim Beleza Tem uma comidinha ali Pra gente já jogar Pra cá ó Beleza Show de bola E vamos lá Vamos lá Vamos farmando tudo Tem direito aí O ursão apareceu do nada Ali vocês viram Que isso Malandro Aí Vamos lá Quebra tudo aí Tuba Agora a parada Vai ficar insana aí O link Para download do jogo Tá aí na descrição Valeu galera Se você não sabe como É muito fácil Porra Tô com sono Tô com sono Tô cansado Eu tô gravando Hoje quarta-feira Pra postar quinta Entendeu Mas vamos lá Quebra tudo aí Show de bola Vamos lá Vamos Farmando tudo Beleza Já tô indo pro nível 9 Galera Tô indo pro nível 9 Isso é muito bom Isso é muito bom Pedrinha aí pra gente Estou com fome Estava com fome Comi 12 agora De comida aí Não vou comer muito Ah não Mas apesar que Quando sobe de nível Aquela Energia ali não sobe Não tem jeito Tá Ali não sobe Nem correda braba Madeira Pedra Já tem bastante coisa aqui Vamos comer aqui Essa parada aqui Beleza Show Batatinha Vamos comer mais 3 aqui Beleza Vou jogar essa parada aqui fora Aqui Não tá sem arrebentir Isso aqui é importante demais Tá Eu senti muita falta Dessa parada ali Cara Muita falta mesmo Mas vamos lá Pega esse zumbi otário aí Show Boa Muita pedra aí Cara Muita Olha lá Já vamos subir pro nível 9 Olha isso Acho que quebrar mais uma Já era Já era Nível 9 Opa Bote Cara Gostei Cara O que eu Vou dar um pausa aqui O que eu Me amarrei nesse jogo 10 de dano Não vou pegar essa desgraça Não O que eu Me amarrei no jogo Rapaziada É que Deixa eu ver Como é que tá aqui Vou pegar assim É que vem vários Boots Cara E você consegue Farmar muito 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 É igual o Green Soul Cara Igual o Green Soul Galera tá pedindo pra trazer Green Soul Cara Acho que eu vou trazer Green Soul Também nesse Nesse canal aqui Cara Acho que eu vou focar nele Só em jogos de sobrevivência Aí o Free Fire Free Fire é sobrevivência O último que fica é sobrevivência É um estilo diferente Mas é sobrevivência Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Projetando nossa base lá Devagarinho O começo é meio complicado mesmo A gente vai aos pouquinhos Valeu Tamo junto aí Galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau